Eu tive força pra lutar, força pra seguir, o melhor de sua vida está por vir. A editora Rema apresenta O Melhor Está Por Vir. O melhor está por sonhar. O novo livro do escritor Adelino de Carvalho. Este livro vai mudar o seu futuro. O Melhor Está Por Vir retrata três tipos de pessoas que existem no mundo. As que pensam no passado. As que só pensam no presente. E as que vivem no presente de olho no futuro. A vida não é feita de momentos, mas sim de projetos. O que nos impulsiona a andar para frente são nossos sonhos. Quem diz acreditar no amor e pensa que o melhor de sua vida sentimental já foi vivido, não acredita. Desacredita. Quem pensa que já viveu o melhor do amor, jamais dará chance a si mesmo de viver sua verdadeira história de amor. Lembre-se, o melhor de sua vida está por vir. Ligue agora mesmo para trinta e um, três, quatro, dois, dois, trinta e sete, quarenta e adquira o livro O Melhor Está Por Vir. O melhor está por vir. Acesse www.editorarema.com e conheça a coleção completa do escritor Adelino de Carvalho. São mais de sessenta livros sobre vida sentimental bem-sucedida e batalha espiritual. Livro, um presente para pessoas inteligentes.